Olá pessoal, sou o Ivo Palitos e estou debaixo de menina. Quem não queres mais alguém, quem tão puro te deu, fui eu e mais ninguém. E despe-te a rigor, eleva-me onde for, eleva-me no que é teu, onde eu vou. Doutava o medo e a segredo, se o amanhã só vem depois e só gastamos dois, faz mais assim que faz tão bem. Não digo a ninguém, quem não convenceu, o que amas eu nem rio. De tanto olhar te deu, o meu banhão nasceu desdã, reveste-me em calor. Faz-te o meu suor, faz-me o teu encosteiro, onde eu dobro o carro ao medo e ao segredo. Se o amanhã só vem depois e só gastamos dois, dá mais assim que gasta um bem. Não digo a ninguém, já que o amanhã só vem depois e só gastamos dois, faz mais assim que faz tão bem. Não digo a ninguém, já que o amanhã só vem depois e só gastamos dois. Não digo a ninguém, já que o amanhã só vem depois e só gastamos dois.